Hoje eu tenho a grata satisfação de receber dois convidados. Olha só, são os odontólogos, o doutor Antônio Augusto, cirurgião buco maxilofacial, com formação em pacientes com deformidades faciais no Centro de Reabilitação Crânio Facial na USP Bauru, São Paulo. Ele atua na região norte desde o início da década de 90, onde foi o fundador do Centro de Deformidades Lábio Faciais no Hospital Regional de Araguaína, Tocantins. Em 2006, ele foi o fundador do serviço de cirurgia buco maxilofacial no Hospital Regional de Marabá. Em 2007, fundou o serviço de buco maxilofacial no Hospital Regional de Redenção. Sim, eu disse há 10 anos ele fundou o serviço e ele é ex-diretor-geral Unipac Araguaína, Tocantins e ex-diretor-geral da FESAR. E meu outro entrevistado é o doutor Fábio Saraiva, especialista em cirurgia buco maxilofacial pelo Hospital Municipal Santo André, São Paulo, integrante do serviço de cirurgia buco maxilofacial dos hospitais regionais Marabá e Redenção. Atende nos hospitais São Vicente, Santa Mônica, junto com o doutor Antônio Augusto, no município de Redenção. Ufa! Eles são, hein? Que currículo! Eles são... O doutor Fábio também é colaborador da Faculdade de Odontologia FIC. Muito bem-vindos ao meu programa. É um prazer. Para você que está em casa, para entender também o assunto que nós falaremos, talvez você até tem algum parente, alguma criança na tua família que tem o problema, são os lábios leporinos, não é isso, doutor? É, não só o lábio, né? Lábio faz parte, é o lábio... De uma dessas cirurgias. É, a fissura... Primeiramente, gostaria de falar boa tarde. É, a fissura lábio-palatal, ela é desde os lábios, palato, ou seja, conhecido como céu da boca, e o palato mole, que é lá da úvula. Então, essa anomalia, ela comete conjuntamente ou separadamente, só os lábios, só o palato grosso ou só o palato fino. Tá certo. Então, se você quiser participar, enviar suas perguntas aqui, envie, por favor, no 992778023, que eu farei a pergunta aqui para eles. Eu gostaria de saber, começar aqui pelo doutor Augusto, qual o motivo, doutor, de uma criança nascer com a fenda lábio-palato? É, apesar de existir desde os primórdios tempos, até hoje, não tem uma coisa concreta que podemos afirmar que o nascimento de uma criança foi devido a essa causa. Existem certos estudos que chegam a levar do que, o que aconteça, que passa a acontecer isso. Primeiramente, é o fator hereditário. Normalmente, o pai, a mãe, o avô, a bisavó, etc., até lá atrás, pode pesar no acontecimento do nascimento de uma criança com essa anomalia. Fatores ambientais também fazem uma participação grande nessa anomalia. Certos estudos indicam também que há excesso durante a gravidez da mãe, é claro, de vitamina A, pode levar à má formação, a vir a acontecer essa anomalia. O que é essa anomalia? Isso acontece durante os primeiros três meses de vida intrauterina, que dá uma má formação nos arcos branquiais. O que é arco branquiais? Que forma a face do ser humano. Como só ligeiramente, nós temos, nós somos todo ser humano, tudo que tem do lado direito para o lado esquerdo é iguais, são iguais. Nós somos separados, metade de um lado, metade do outro. Todos os ossos da face do lado direito, existem os ossos da face esquerda. Como isso acarreta na maxila? A maxila tem um processo que solda durante os três primeiros meses de gestação, é um processo de maturação da criança, do ser humano. Eles vão soldando esses dois arcos. E não há uma solda perfeita, então fica separado. A maxila direita da maxila esquerda. O lábio direito do lábio esquerdo. Eu vou fazer uma pergunta agora, que está um pouquinho fora, mas eu tenho curiosidade. A moleira da criança, aquela parte molinha aqui, tem a ver de fechar essas duas partes do cérebro ou não? Não. A moleira, ela é uma juntura. O que é uma juntura? A moleira é uma articulação, que une os ossos frontais e os parietais. Conforme o crescimento do ser humano, a maturação do ser humano, vai desaparecer na cartilhagem. Essa cartilhagem, que é uma junção ou uma articulação. Então, vai fechando, vai transformando em osso, essa cartilhagem vai desaparecendo e vai dando lugar ao osso, que seriam os dois parietais com o frontal. Não tem nada a ver. Porque a face é separada do crânio. A face, são 14 ossos que formam a face. E o crânio é separado. Então, a face está grudada ao crânio. O crânio está grudada à face. Bacana. Muito obrigada. Agora eu quero perguntar para o doutor Fábio. Quantos casos vocês já atenderam até hoje, nesses 10 anos, no Hospital Regional? Boa tarde, Thelma. Boa tarde aí, telespectador do seu programa, a maior audiência da cidade. É sempre um prazer vir trazer essa informação até a nível de utilidade pública para a população. Aproveitando o que o doutor Augusto colocou, nós estamos na Semana Nacional, começa esse ano, Semana Nacional dos Portadores de Deformidades Crânio-Lábio-Faciais, Crânio-Faciais, Lábio-Leporinos. E em todos os hospitais do Brasil, nós estamos... A orientação é que a gente divulgue o trabalho dos profissionais que atuam nessa área e que conscientize a população do serviço de assistência que nós prestamos aqui. Eu gostaria de dizer que eu não sou uma pessoa, vamos dizer assim, sem informação. Eu tenho uma certa informação e eu não sabia que essa cirurgia é realizada no Hospital Regional. Eu não sabia. Como o doutor Augusto falou, a gente está complementando, desde que foi fundado o serviço, há cerca de 10 anos, ele voluntariamente iniciou os trabalhos. e cerca de hoje, entre 450 a 500 pacientes já foram atendidos nesses 10 anos. Grande maioria recém-nascidos, crianças. E, por incrível que pareça, acredito que até devido à desinformação da população, atendemos também muitos adultos. Já tivemos pessoas que já têm a terceira década de vida, a quarta década de vida, que têm essa deformidade e vivem uma vida de exclusão social. É, porque... Muitas vezes rurais, na área rural, ou até na comunidade mesmo, na área urbana, mas é desinformação. Como você mesmo falou, não há uma divulgação maciça, precisa, do serviço que é realizado no hospital regional. Por isso também é um momento divino, aproveitando a Semana Nacional, de divulgar também para a população o nosso trabalho. Isso é certo. Pois não, pode ficar voado, doutor. O doutor Fábio falou, por incrível que pareça, Thelma, apesar de nós estarmos aqui 10 anos, só corrigindo, talvez, a informação, que não é de 2006 e 2007 para cá que iniciou a formação do hospital. Eu falei 2007? 6. Realmente está 2007 aqui, então... Tá. Nesse período de 10 anos, que nós resolvemos iniciar esse trabalho aqui, realmente eu gosto muito, mexo com isso há 30 anos, eu já devo ter umas 3 mil cirurgias dessas na vida, nós resolvemos trazer para cá, devido à falta de profissional na região. Nós tivemos conhecimento que as pessoas portadoras dessa anomalia, eles teriam... Daqui a região sul do Pará, ia muito para o interior de São Paulo, no Centrinho, que é um centro de tratamento especializado da USP, da Universidade de São Paulo. Eles iam muito para lá. E, devido às informações, vieram me trazer que eles se perdiam na estrada, que iam de ônibus, ajudada pela prefeitura, ou pelo Estado, alguma coisa, então eu resolvi montar esse centro aqui. Agora, nós, deixando bem claro, nós não ganhamos nada por isso. Esse trabalho é um trabalho conjunto com o hospital, com a direção do hospital, do IDESMA, que desde o doutor Pedro, doutor Wilson, doutor Rodolfo, doutor Hugo, que fazem parte do IDESMA, eles nos incentivaram, fazendo que o hospital arcaria com esse tratamento, sem repasse nenhum. Não tem ajuda do Estado? Não tem. O que o Estado paga são as clínicas existentes lá dentro que estão catalogadas na Secretaria de Saúde. Para o incrível que pareça, o lábio fissurado não está credenciado. Nós estamos lutando já faz uns cinco anos para que nós tornemos referência aqui no Estado e para toda a região norte. Mas a burocratização é muito grande, mas, se Deus quiser, nós chegaremos lá. Então, gostaria de deixar bem claro aqui que isso é uma iniciativa de consideração com o ser humano de cada um de nós, desde a direção do IDESMA até o pessoal que participa. Não só nós, mas a parte de enfermagem, a parte da fono, a parte de nutrição toda. Porque nós podemos dizer que nada disso estaria acontecendo se não fosse o profissionalismo multidisciplinar que nós temos dentro do hospital regional. Nós temos que agradecer a todos que participam desse tratamento lá dentro. Então, eu vejo que se tivesse essa ajuda do Estado e divulgação, essas 450 cirurgias, poderia ser até 1.500. Se nós tivéssemos uma ajuda, apesar que o Estado está com boa vontade, mas isso é um programa federal também. Nós estaríamos hoje, em 10 anos, nós teríamos condições, é claro que não seriam as condições atuais hoje. Seria uma estrutura melhor para receber esses pacientes com essas anomalias. Nós estaríamos com umas 3.000 cirurgias aqui. Dá perfeitamente para ser feito a média de 15 a 20 por mês no hospital, com a estrutura do Estado nos apoiando por trás. E claro que o Estado também depende do governo federal. Doutor Augusto, como é montada uma equipe de atendimento, o senhor falou dos profissionais, para atender estes pacientes. Quais são as, eu gostaria que o senhor falasse novamente, os profissionais, fez a cirurgia, e aí, após, quais são? Ou antes também? Thelma, aí que está. Voltando um pouquinho, nós temos, a informação que eu tenho, que nós aqui em Redenção, nós temos um número de cirurgia maior do Estado, com todas as dificuldades que nós encontramos. Ah, é mesmo? É o maior número de cirurgia do Estado, pelas informações que me foram passadas. Não tenho dados concretos, mas informações, informações. Você perguntou o que, qual é a estrutura que está por trás. Se nós tivéssemos pronto para atender por intermédio do governo federal, através da Secretaria de Saúde, e tivesse esse ponto referenciado para nós aqui, nós teríamos condições de fazer muito mais. Nós fazemos aqui em média de 7, 6, 7, 8 por mês, às vezes cai, por falta de informação, vem só dois, um mês, etc. Nós temos, primeiramente, quando o pessoal, quando a criança, vou falar normal, criança, porque normalmente 97% dos nossos atendimentos é de crianças de 3 meses até 2 anos de idade. Esse pessoal chega para nós, nós teríamos que ter uma estrutura muito grande por trás. Nós, é até um pouco, vamos dizer, arcaico o nosso atendimento, devido à falta de estrutura nossa, não por culpa do hospital, e sim, penso mais no governo federal, que poderia dar uma olhadinha melhor para nós, e dar para a Secretaria de Saúde, um repasse, para que nós possamos fazer um atendimento melhor. Nós temos, primeiramente, é o psicólogo, a assistente social, é o cirurgião pediátrico, o otorrino, as pediatrias, aliás, as pediatras nossas, o neurocirurgião, e, por final, nós que atuamos diretamente com a cirurgia. Agora, gostaria de esclarecer aqui, Thelma, que nós, esse tipo de cirurgia, realmente, eu fiz uma residência a mais, na minha época, eram dois anos, que realmente, hoje, poucas pessoas interessam para essa parte, que, realmente, é uma coisa que choca muito a gente, a qualquer um que vê, inclusive, até na maneira de, na fisionomia, não é? Então, nós tentamos fazer, amenizar a dor dos familiares e do paciente. Nós, lá no hospital, nós operamos em uma hora e meia, duas horas, terminamos, praticamente, nosso trabalho. Daí, se o paciente tiver, todas as anomalias, que eu, como falei no início, é, lábio, palato e palato mole, para você ter uma noção, uma criança que chega lá, que inicia-se o tratamento cirúrgico, com seis quilos, por volta dos três meses, ele vai até os dezesseis anos de idade, acompanhando pelo hospital. Nisso, uma média de oito a dez cirurgias que ele passa. É a cirurgia do lábio, do palato e do palato mole, depois do nariz, depois da queloide, que normalmente fica um pouquinho, etc. Enfim, depois, depois dos seus sete, oito, nove anos, nós temos que fazer enxerto ósseo, no alvéolo, onde vai receber dentes também, né? O implante. Então, é um tratamento durante 15 a 16, chegando até 17 anos. Nós, fazemos as cirurgias, fazemos as visitas de dez minutos no dia seguinte, durante cinco, seis, sete, oito dias, que fica internado, e vamos embora. Agora, o problema maior fica com as fôneas que casam com o paciente, durante três, quatro, cinco anos, para o tratamento da voz. Durante, as enfermeiras que ficam 24 horas junto com esses pacientes, nós saímos do centro cirúrgico, vamos operar outro, ou vamos embora para casa. Então, a carga é pesada, por isso que é uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos essa estrutura aqui, mas nós não temos o convênio com o governo federal. Então, nós, se nós estivéssemos voltando, estou batendo muito nesse convênio, se eu estivesse voltando, nós teríamos condições de ter 20 cirurgias mensais aqui. Para você ter uma ideia, perante a OMS, que seria a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente o Pará tem em média de 10 mil pacientes com essa anomalia. Não tem dados concretos, mas aproximadamente isso daí. Nós teríamos condições de dar vazão todo ano aqui para ajudar a diminuir essa agonia durante 300 pacientes, de 250 a 300, 350 pacientes por ano. O serviço completo. Mas, tenho certeza que nós chegaremos lá. Com certeza. Cícero Barbosa de Pau D'Arco. Um abraço para o pessoal de Pau D'Arco que está nos assistindo também. Olá, minha amiga Thelma. Eu gostaria que você fale, aqui em Pau D'Arco tem três dias sem água. Fala aí, tá? Tá falado. Agora, sem água, agora eu vou pedir para o prefeito aí, o Fredson. Olhar para o povo aí, Fredson, se qualquer coisa você me envia o porquê, o problema aí, que está acontecendo e resolver esse problema. Porque uma quintura dessa sem água aí é para judiar mesmo. Doutor Fábio, qual a duração do tratamento de uma criança fissurada? É, colocando, o doutor Augusto já falou, ele geralmente se inicia primeira cirurgia com dois, três ou quatro meses ou se o paciente tiver a partir de seis quilos, isso varia, né? Aí não faz pela idade, faz pelo peso. É a primeira cirurgia, geralmente, né? E ela inicia nessa fase de recém-nascido e o tratamento vai acabar entre 16, 17 e 18 anos. Quantos hospitais fazem esse tipo de atendimento no estado do Pará? No estado do Pará. Nós temos cinco hospitais regionais no estado do Pará. Marabá, Redenção. Marabá, Redenção, Altamira, Santarém e agora Paragominas. Todos os hospitais regionais geridos por OS. Por OS, né? Não estou contando Belém, a região metropolitana. Vamos falar do interior. Nós somos o único hospital regional do estado do Pará que disponibiliza para a população esse tipo de cirurgia. Os outros profissionais, os outros hospitais não atuam nessa área. Inclusive, vem pacientes de outras regiões do Pará. A família comunica com a outra. Hoje, a rede social, o acesso à informação hoje, de mídia, ele é mais rápido. e elas ficam sabendo do procedimento em Redenção no hospital regional e nos procuram. Então, eles vêm, inclusive, do interior do Maranhão também. O que é que... A família que está passando por este problema, que está em casa nos assistindo, o que ela deve fazer para buscar esse atendimento para a criança no regional? Ou até adulto, né? No regional. A divulgação nas secretarias de saúde municipais dos 15 municípios que o hospital regional dá suporte, ela é orientada a encaminhar os pacientes via ambulatório, para o nosso ambulatório, que nós atendemos semanalmente essas crianças. Então, o pediatra, o médico plantonista num posto de saúde ou no hospital municipal desses 15 municípios, ele é orientado a agendar uma consulta no hospital regional, no ambulatório de buco maxilo, quando ele identifica essa anomalia. O paciente chega, a gente faz uma primeira consulta inicial, avalia, e, a partir daí, começa todo um protocolo de atendimento, incluindo as cirurgias. Não é só cirúrgico. Tem a parte odontológica extensa, a parte psicossocial, igual o Dr. Augusto falou, com serviço social na família do paciente, que a família chega em desespero, muitas vezes ela não sabe o que a criança tem, qual é o tratamento. Então, existe um trabalho todo em cima dos pais, dos familiares, para acalmar, para orientar, psicólogos envolvidos também. aí entra a equipe cirúrgica, a enfermagem. Então, inicialmente, é isso, vem dos municípios até nós. A gente está aproveitando o programa para reforçar essa indicação. Tem criança que demora a vir, muitas vezes vem com dois, três, quatro, cinco anos, porque não foi orientada lá, quando a criança foi recebida. Não sabiam o que era, não houve uma informação correta. Onde tem? E muitas vezes ela atravessa o Brasil para ser tratada em Bauru, em Curitiba, em outros centros. E ela não sabe que no sul do Pará, que pertinho da casa dela, da cidade dela, nós prestamos esse serviço. Complementando, Thelma, o pessoal pode procurar o hospital regional por intermédio da regulação de seus municípios. eu garanto que não tem fila. Para nós não tem fila. Nós temos, o nosso ambulatório é aberto, nós não temos limite de consultas. Vocês não ficarão na fila. É só chegar dentro do hospital, não ficarão na fila. Se falarem só daqui três, quatro meses, pode procurar o hospital ou eu, o doutor Fábio, pessoalmente, que nós fazemos a consulta. E complementando também o doutor Fábio, o ideal dessa cirurgia é fazer com seis filhos a primeira cirurgia, que seria o paciente que é portador das três anomalias, anomalias, aliás, lábio, palato duro, palato mole, seria com três meses. O ideal da segunda cirurgia é por volta dos dez a doze meses. Até um aninho. Até um ano. E a terceira cirurgia, que é do palato mole, até dois anos. Por quê? Para a criança não gravar no subconsciente dela a voz anasalada. Que, quando nós fazemos uma cirurgia, fecha, nós dividimos a boca da fossa nasal. Antes disso, o som dela escapa pelo nariz, sai um som anasalado. se nós intervirmos na idade correta, 98% o paciente, a criança, ficará com a voz normal. Se nós intervirmos a posteriori da início da criança, da fala da criança, a criança vai ficar incrustrada em seu cérebro e vai falar anasalado, mesmo com tratamento fonoaudiólico, é claro que o tratamento vai diminuir, porque ela incrustou no cérebro aquela voz, mesmo com o tratamento. Então, qual que é o ideal? Respeitar as idades. Entendi. Então, você que está em casa, que está passando com esse problema, que é a criança, vá no postinho de saúde para pegar o encaminhamento, como o doutor afirmou aqui, não tem fila de espera, não tem que aguardar, você vai e logo vai começar o tratamento para essa criança. Eu gostaria de dar os parabéns aos doutores Antônio Augusto e Fábio Saraiva pelo brilhante serviço que prestam à população. Eu sou testemunha do empenho e luta deles por essa causa. Muito obrigado, doutor Márcio. Nós vamos para um intervalo, não, mas antes, doutor Fábio, tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui para mim que não está dentro do assunto, mas talvez vocês poderiam informar porque estão no regional. Tem uma pergunta para eles se lá no regional coloca perna mecânica de uma pessoa deficiente, a Kelly. Muito obrigada pela pergunta, Kelly. Não existe o serviço de prótese e órtese no regional, mas é estadualizado esse serviço, o paciente pode ser amputado, foi uma amputação provavelmente, ele é encaminhado para Belém e lá existe um acompanhamento e uma referência. É referenciado do hospital regional ou dos municípios que o regional presta serviço para um centro de reabilitação em Belém. Que eu saiba, Thelma, que eu saiba só existe em Belém esse tratamento. De prótese. É, de prótese pelo SUS. Pelo SUS. Que eu saiba. Aqui eu acho que no interior nenhum. Doutor Antônio, no intervalo falávamos sobre o porquê do senhor ter se dedicado tanto nessa cirurgia. Eu gostaria que o senhor falasse. o que o senhor me disse aí da sua filha. Por incrível que pareça, logo que eu me formei, eu sempre gostei, sempre me chamou a atenção essa parte de fissurado. E eu já trabalhava nessa parte de fissurado. Eu fiz a minha especialização em residência e eu era solteiro nessa época. E quando eu casei eu tive uma filha portadora de lábio fissurado, palato fissurado, duro e mole. E eu levava ela para fazer tratamento em Bauru, junto, e assistia todas as cirurgias. Então, isso me levou a prometer a mim mesmo de que isso seria uma bandeira para mim. apesar que antes de ter filho eu já mexia com essa parte de fissurado. Que coisa interessante. Interessante. Diz que Deus escreve certo por linhas tortas. E sua filha hoje? Hoje ela é médica lá no interior de São Paulo em Presidente Prudente. Ela é professora da faculdade, ela faz UTI e casado, tem dois netos, um casal de netos. O meu genro é cardiologista e ela é intensivista lá no interior de São Paulo em Presidente Prudente. Ela vai assistir a nossa entrevista aqui, porque a partir de amanhã estará disponível no canal do YouTube a nossa entrevista e aí o senhor passa para ela. Qual é o nome dela? É Mariana. Um beijo para a doutora Mariana. Eu tenho curiosidade sobre a amamentação. Se há algum método específico, se amamenta normalmente, gostaria que os senhores falassem sobre isso. Boa pergunta. É claro, quando a pessoa, quando o pequeno ser humano, o recém-nato, nasce, ele tem que atacar a boca sem problema nenhum para poder fazer a declutição e aspiração do leite materno. Se tiver a fenda, ele não vai conseguir fazer aspiração perfeita. Ele não vai conseguir sugar a aspiração perfeitamente. O que vai acontecer? as dificuldades vão ser enormes porque ele não vai conseguir pegar o peito da mãe. Então, nós encontramos no mercado certos mamadeiros com bicos com conta-gotas. Então, o que acontece? A mãe tira o leite do peito e passa para a mamadeira. A mamadeira a criança vai sugar e tem que ter o conta-gotas. É uma madeira apropriada e tem que ter o conta-gotas para que a criança não puxe muito e não se afogue. Então, o conta-gotas vai dosar a quantidade que ela vai chupar o leite. porque se não tivesse conta-gotas o leite vai sair da mamadeira de uma vez. E vai provocar um regurgitamento etc. Esse daí está. Após a cirurgia e depois dos três meses nós recomendamos a mãe continuar tirando o leite do seio e dando na colher. Ou por quê? Se ela der a mamadeira a mamadeira o bico como é suturado para unir os dois para reconstruir os lábios se der a mamadeira qualquer trauma pode vir abrir a cirurgia. Então, tem que ser dado pela colher durante uns 12 a 15 dias até emendar os lábios. No momento que você faz a cirurgia a emenda está sendo segura pela fios de sutura. A hora que for incorporando um lado ao outro daí pode voltar a mamadeira. Lê, mais uma participação aqui. Thelma, boa tarde. A minha sobrinha faz acompanhamento no regional com o doutor Antônio Augusto. Gostaria de parabenizá-lo pelo brilhante trabalho. Ela tem fissura e refluxo mas já fez cirurgia de correção. Ela se chama Nicole Emanuele. Só que está com duas vezes que a mãe dela pegou ela toda vomitada. Isso ocorreu com ela dormindo. Daí eu gostaria de saber o que eu faço ou se é normal devido à cirurgia. Primeiramente, eu lembro desse paciente. Eu não lembro em detalhes porque nós temos lá vários pacientes. Só para você imaginar, eu tenho uma de 20 dias para cá nós já operamos 10 ou 11 10 ou 11 pessoas assim. Mas esse nome não me é estranho. Primeiramente, eu tenho que saber qual a idade dela e quais foram as cirurgias que foram realizadas que eu não me lembro de cabeça. Porque lá nós temos as fichas e nós olhamos pelas fichas. Se você só te interrompendo, doutor, me passa a idade, passa a idade aqui, por favor, e as cirurgias que foram feitas. Que aí facilita mais aqui para ele dar uma melhor resposta, né? Correto. Mas o regurgitamento é normal, principalmente se ainda não foram realizadas todas as cirurgias do palato duro e o palato mole. O porquê? O que é essa anomalia? Os ossos maxilares não soldam. Então, o nariz ele não tem, ele comunica com a boca. se você olhar no céu da boca você vê o nariz lá em cima. É aberto. Então, a cirurgia que nós fazemos que vai fazer o teto do palato duro que é o assoalho da fossa nasal. Então, a criança toma líquido ou come alguma coisa ela vai tossir sobe ou o leite ou o líquido ou a comida sobe para o nariz e sai pelo nariz. Ela respondeu aqui, doutor. ela tem um ano e quatro meses ela tinha fissura e palato mole. Tem quatro meses que ela fez a cirurgia. Qual da cirurgia? Qual que é o nome dela? Da menininha? Quem mandou a mensagem não colocou o nome. A menina Nicole Emanuele. Eu gostaria que você pudesse ligar para saber qual cirurgia que ela foi feita. Ela foi feita pelo jeito só os lábios. Parece-me que é isso. Ela está digitando aqui. Com certeza ela vai responder aqui qual foi a cirurgia. Tem quatro meses que foi realizada a cirurgia. Rapidão. No máximo até o palato duro foi feito com... Ela está com quanto? Um ano e quatro meses? Um ano e quatro meses. Então pode ser que tenha sido realizada. Ela foi. A cirurgia fechou o céu da boca. Ah, tá. Então foi feito o palato duro, sim. Mas isso está entrando pelo palato mole. Então só vai parar isso após a cirurgia do palato mole que vai ser realizada daqui uns cinco a seis meses. Ah, tá. Então tem que fazer o trabalho completo para evitar. Não tem problema nenhum dessa regurgitação. Entra pela fenda e sai pelo nariz. Isso é normal. E também depois da cirurgia do palato mole mais uns três, quatro meses vai acontecer. Vai diminuindo. Mas aí tem que ter um cuidado por exemplo da forma que coloca a criança para dormir porque ela falou que acordou com ela que ela tinha vomitado, né? Sim. Isso daí, olha não é por ela ser portadora dessa anomalia que tem criança que vomita à noite mesmo. E os cuidados seriam normais de uma criança normal sem essa síndrome ou essa anomalia ter os cuidados iguais. Possivelmente essa criança deve ter acontecido alguma coisa vômito durante o sono não quer dizer porque ela tem essa anomalia, não. Isso aí qualquer criança pode acontecer. Ela falou que ela tinha refluxo também, né? Sim, o refluxo tendo refluxo daí tem que fazer o tratamento com refluxo, né? Tá certo. Tá certo. Eu gostaria que nós estamos quase caminhando para o final do programa falasse um pouco sobre a dentição. como é que será a dentição dessa criança com esse essa anomalia? Tá. A dentição é o seguinte se o paciente tiver só fissura palatina palato duro e palato mole não vai afetar em nada. Quando o senhor fala isso aí a fissura é o céu da boca aberto. Céu da boca e não existe o céu da boca. É aberto. Eu pensei que era só no meio dele. Não, é no meio mas pega toda pega uma boa parte dos dois lados do palato. Se houver só fenda palatina e palato duro e palato mole não houver fenda fissura labial 99,9% não afeta a dentição. Se houver fenda labial pré-foramen que eu não vou entrar nesse detalhe também não vai ter problema nenhum que é só lábio. Se houver só fenda labial pós-foramen daí vai acontecer aonde está a fenda que normalmente é no incisivo lateral tanto da direita quanto da esquerda superior vai ter uma falha óssea que como eu falei mais atrás que precisa de um enxerto ósseo para colocar na maxila. Então vai faltar vai ter agenesia que chama-se agenesia falta do dente lateral e às vezes até o canino. a posteriori depois dessa cirurgia lá por volta dos seis anos sete anos nós retiramos osso do quadril passa-se faz uma cirurgia enxerta na maxila e parte do nariz cobre com a mucosa deixamos passar mais sete oito meses até haver um processo chamado ósseo integração até que aquele enxerto ele solde com o osso para receptora e daí faz o implante então é meio complexo é bem complexo ela é uma cirurgia para você ver o Thelma em vários casos nós fazemos essa cirurgia de lábio mas o lábio fica às vezes fica deficiente ele fica curto o que seria curto e qual a distância das asas nasais até o vermelhidão do lábio fica curto qual é o tratamento para isso nós tiramos um pedaço do tendão palmar da mão e colocamos nos lábios para fazer um alongamento de lábios ah mas o tendão palmar vai modificar o tendão palmar ele é responsável por um dos movimentos da mão mas ele só é responsável por 5% do movimento da mão então ele serve mais de estepe então nós retiramos e ali ele vai ser principal vai ser principal para fazer o alongamento do lábio então é um tratamento muito complexo mas graças a Deus está indo tudo muito bem vento em polpa o nosso tratamento aqui para a população seria o botox definitivo no lábio é mesmo porque o botox você vai ter sempre que reaplicá-lo com a colocação do tendão você resolve o problema em definitivo é eu vou fazer a última pergunta aqui porque estamos encerrando o programa Thelma boa tarde eu tenho duas filhas todas duas estão aguardando uma consulta no regional e ontem fui na regulação para ver se vai demorar a chamá-las uma já fez cirurgia e agora é retorno e a outra é uma cirurgia para ver se vai se é preciso fazer cirurgia porque ela tem hernia umbilical e está só aumentando já tem uns 3 meses nada de me ligarem pergunta para mim para o doutor se eu for no regional com os papéis eles me atendem estou preocupada você sabe que a gente faz tudo por nossos filhos me chamo Franciele é hernia umbilical doutor respondendo lá no hospital regional são diversos diversas clínicas tem a bucmaxila cirurgia geral cirurgia pediátrica a nefrologia enfim a cirurgia geral ela é muito sobrecarregada realmente e a cirurgia pediátrica também é muito carregada mas eu tenho certeza que vocês forem lá atendidos no ambulatório pelo profissional responsável ele vai agilizar muito principalmente o doutor Hugo que é o cirurgião pediátrico tenho certeza que ele vai fazer de tudo para adiantar para você imaginar Thelma o doutor Hugo faz certas montirões que durante um final de semana ele opera 18 a 20 pacientes nossa do sábado das 7 da manhã às 7 da noite são crianças o indicativo que ela sugeriu aí é esse tipo de procedimento é cirurgia pediátrica então é o cirurgião pediátrico procure o doutor Hugo cirurgião pediátrico que eu tenho certeza absoluta que ela vai ajudar muito a você tá certo eu falei que não ia ler mais mas tem uma aqui que eu acho que vocês poderiam responder aqui para essa telespectadora Thelma eu uso uma prótese com 3 dentes coloquei essa semana só que o dente da frente ficou comprido e o dentista diminuiu com o motorzinho só que ficou menor do que era para ficar eu quero saber se tem como aumentar um pouquinho vocês podem responder para ela para a gente encerrar é nós teremos que saber que tipo de prótese que nós temos vários tipos de prótese tem a prótese total que é chamada dentadura nós temos a prótese removível é temos a prótese removível e a prótese prótese removível com 3 elementos 3 dentes e a prótese fixas com 3 elementos que ela está falando qual seria se for a prótese fixa tem condições de aumentar de aumentar na fixa tem que ser tem que saber se é com porcelana etc qual que é e se for a prótese removível parcial é fácil é só trocar o dente ah está certo é o dente que está com problema está certo a ponte removível eles chamam de ponte então é isso aí é só trocar é só trocar pede para trocar que isso é um dente de estoque é só trocar para um outro dente maior está certo doutores eu gostei muito era um assunto totalmente desconhecido para mim e a gente se envolve também porque se informa e eu gostei muito é muito bem parabéns pelo trabalho realizado por vocês e toda a equipe fiquem à vontade para fazerem as considerações finais e fiquem à vontade também para sempre se quiserem voltar logicamente depois eu quero que vocês voltem para contar mais sobre a vida de vocês o trabalho mais pessoal vamos dizer assim muito obrigada pela participação Thelma eu que agradeço em nome do hospital regional nós temos essa oportunidade de esclarecer esse assunto e pedir também ao telespectador a quem está nos assistindo que nós teremos o máximo prazer de receber esse tipo de paciente com essas anomalias e vocês nos ajudarem a nós divulgarmos esse assunto que é de interesse comunitário e da população gostaria de agradecer ao seu programa gostaria de agradecer ao SBT também que está dando essa oportunidade de nós podermos ajudar a população não só de redenção da região toda de qualquer lugar do país do Amazonas como nós já operamos aqui do Amazonas do Tocantins essas crianças nós fazemos inclusive tem pessoas muito humildes que chegam nós operamos e as prefeituras não vêm buscar nós fazemos uma vaquinha no hospital pagamos a passagem de volta pagamos hotel pagamos tudo pra poder ajudar eu acho que todo mundo tem a intenção de ajudar lá dentro parabéns muito obrigado eu também agradeço a minha face das palavras do doutor Augusto as minhas é um privilégio de estar aqui com você foi um programa que eu acho que nesses 10 anos a gente nunca tivemos a oportunidade de explanar dessa forma um trabalho voluntário que está integrado todo mundo do hospital regional o IDESMA que é o AOS que administra e pedir para os colegas profissionais cirurgiões dentistas para os pediatras para os colegas médicos fisioterapeutas enfim todo profissional da área de saúde da região que indique o serviço do hospital regional de redenção entendeu quando o paciente chegar e falar eu vou para Belém eu vou para Bauru eu vou para o Rio use o serviço o SUS é universal e é feito para vocês utilizarem aqui o serviço nós estamos aqui com as portas abertas para atender a população é isso que eu acho muito obrigado eu queria só cumprimentar Thelma fica à vontade eu já fui procurado várias vezes por pessoas que queriam fazer a cirurgia de seus filhos fissuras em hospital particular eu não faço particular esse tratamento eu nunca fiz uma cirurgia particular dessa anomalia eu agilizo lá dentro nós agilizamos lá dentro no hospital lá chegou uma pessoa fissurada no máximo três dias está operada nós não fazemos cirurgias particulares dessas anomalias só pelo SUS que a estrutura do SUS é muito melhor e eu acho que é uma obrigação social minha de fazer pelo SUS tchau tchau redenção o SUS tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma